A partir do melhor animal que eu tenho de passeio Peguei as traias de argola e o meu melhor arreio Pra dar a volta na vila e fazer um galanteio Eu quero chegar bonito e não posso fazer feio Pra que a Maria saiba que o seu João já veio Sai na janela Maria que eu estou me declarando Trouxe um buquê de rosas e um coração te amando Sai na janela Maria e escuta eu te dizer Que eu tenho tudo no mundo, mas ainda falta você Parece que estou vendo um viver abençoado Você chamando as crianças que brincam lá no roçado Depois de um dia inteiro, volto e te faço um agrado Nós dois na porta do rancho, sentadinhos abraçados De cabelos já branquinhos, mas ainda apaixonados Sai na janela Maria que eu estou me declarando Trouxe um buquê de rosas e um coração te amando Sai na janela Maria e escuta eu te dizer Que eu tenho tudo no mundo, mas ainda falta você Que eu tenho tudo no mundo, mas ainda falta você Que eu tenho tudo no mundo, mas ainda falta você Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá Teu povo não te esqueci, esta é a verdade pura Eu tenho sofrido muito, a saudade é muito dura Mas tenho um dom divino, que não posso abandonar Escolhido do destino, meu povo eu nasci foi pra cantar Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá Meu povo não te esqueci, esta é a verdade pura Eu tenho sofrido muito, a saudade é muito dura Mas tenho um dom divino, que não posso abandonar Escolhido do destino, meu povo eu nasci foi pra cantar Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá Por causa de amor Você viola quem diz que me adora, quer me abandonar O ciúme vive a me dizer, pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito, mas este absurdo jamais eu aceito Eu prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito Viola eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado, tão apaixonado, foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão deste meu coração Que ela quer lhe roubar Mas se ela for mesmo embora é com você, viola, que eu vou ficar Viola estou muito triste, mas a dor que existe você me consola Em seu braço eu faço queixo do amor que o ciúme vai levar embora E revejo a qualquer momento este amor ciumento nos deixar pra sempre Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe E deixe que eu ame a viola somente Tá difícil de entender, tá ruim pra suportar Tá difícil de entender, tá ruim pra suportar Essa sua decisão Essa sua decisão Fez o meu mundo parar Você tirou o meu chão E não sei pra onde ir Toda solidão Sem você aqui Nada faz sentido E o meu sorriso Já foi embora O meu peito é só dor E a falta desse amor Me apavora Cadê o meu sol Cadê o meu sol Cadê o meu dia Cadê o meu dia Tudo é escuridão E no meu coração É só agonia Cadê o meu mundo Desapareceu 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 O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu Nada faz sentido E o meu sorriso E o meu sorriso Já foi embora No meu peito é só dor E a falta desse amor Me apavora Cadê o meu sol Cadê o meu dia Tudo é escuridão E no meu coração É só agonia Cadê o meu dia Cadê o meu mundo Desapareceu Cadê o meu mundo O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu Cadê o meu sol Cadê o meu dia Cadê o meu dia Tudo é escuridão Tudo é escuridão E no meu coração É só agonia Cadê o meu mundo O meu mundo Desapareceu O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu Pobre daquele que pensa Que neste mundo Ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo Que tem Deus no coração A família unida E a companheira Tereza Tem muita gente Que olha e não vê Pensa que a vida É só aparência Onde eu moro Onde eu moro É casinha modesta É tão pequena Minha residência Tem muita gente Que de mim tem dó Imaginando que eu vivo Sofrendo Meu companheiro É engano seu Onde tem Deus É lá que eu tô vivendo Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Meu mundo é uma beleza E o enfeite Que mais me encanta São as crianças E a minha Tereza Sou jardineiro E com muito orgulho Eu desempenho Minha profissão E vira e mexe A vizinhança chama E eu atendo De bom coração Tudo que eu faço A Tereza tá junto Ela é feliz E eu demais Com ela Todo domingo Pra agradecer Pode chover Eu sei que nós tá Na capela Casinha verde Pequenininha Cheia de amor Cheia de amor Meu mundo é uma beleza As crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza Juntei minha voz Com dez cordas Mais um tanto de emoção Fui buscar lá na memória A causa da inspiração Estrela que raio no céu Vento que arranca chapéu É amor que laça a piã Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Ei, viola, você é trilha sonora Da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Obra de um grande autor Obra de um grande autor Que a cantão do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola Ei, viola, que alegra e consola Traz paz pra esse cantador Ei, viola, que alegra e consola Ei, viola, que alegra e consola Ei, viola que alegra e consola, traz paz pra esse cantador, obra de um grande autor. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito ouço, arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carquinto no quintal. Cocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira, como se fosse o Natal. Lá na varanda, amarrei de novo a rede, pendurei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama, pus a colcha de piquê, as beiradas de crochê, que você fez tudo a mão. Troquei as folhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo, que nem gente da cidade. Rutina nova que me apertava um pouco, calça de brinranca, troco e ligorde bem aparado. De lenço branco, camisa preta, de listra, eu parecia um artista daqueles bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada e você não aparecer. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Eu já nasci assim, sertanejo de verdade, e trago dentro de mim, raiz e simplicidade. Amigo da natureza, apaixonado no sertão, que toca a sua viola e defende a tradição. Levanto cedo e saio pra lida, é hora de trabalhar. Estico o laço e faço a armada, não deixo o boi escapar. É assim que eu sou, é assim que eu sou. Junto em touro só pra ver o mundo girar, quem tem paixão não sente o medo que dá. Joga o chapéu e piso firme lá no chão. Nasci pra ser fião, junto em touro só pra ver o mundo girar. Quem tem paixão não sente o medo que dá. Joga o chapéu e piso firme lá no chão. Nasci pra ser fião. Levanto cedo e saio pra lida, é hora de trabalhar. Estico o laço e faço a armada, não deixo o boi escapar. É assim que eu sou, é assim que eu sou. Junto em touro só pra ver o mundo girar, quem tem paixão não sente o medo que dá. Joga o chapéu e piso firme lá no chão. Nasci pra ser fião, junto em touro só pra ver o mundo girar. Quem tem paixão não sente o medo que dá. Joga o chapéu e piso firme lá no chão. Nasci pra ser fião. Nasci pra ser fião. Nasci pra ser fião. Nasci pra ser fião. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato caipira de fato feliz eu nego. Cedo eu me levanto, olho pro canto, rezo pro santo e agradeço a Deus. Que vidinha simples. Chamo a mulher, faço um café, faço um cafuné nos filhos meus. Saio pro terreiro, enrolo um baieiro, fumaça e cheiro, deixo um sinal. E a criançada me dá uma mão com satisfação. Leva o ladão e feliz cantando eu vou pro currar. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato caipira de fato feliz e não nego. A boia é sagrado, frango e quiabo acompanhado de ovo, caipira, arroz e feijão. Depois do almoço, sem muito esforço, encosto meu corpo no barracão. Brinco com os meus filhos e vejo aquilo no olhar o brilho de um filho meu. Riqueza de um pobre quando descobre. Família unida é coisa nobre e muito contente. Agradeço a Deus. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato caipira de fato feliz e não nego. Vivendo no mato caipira de fato feliz e não nego. Vivendo no mato caipira de fato feliz e não nego. Vivendo no mato caipira de fato feliz e não nego. Vou mais nós mandar para fazer. Então selvagem, vai mais louca, seu amor JR. Pra nascer outro igual eu, vai tempo, sei que demora Porque quando Deus me fez, ele jogou a receita fora Sou um caboclinho esperto e não tem nada que me dobra Já passei desodorante até no subarco de cobra Cortei a orelha de um sapo no fio do meu canivete Derrubei um avião com estilingue e um chiclete Eu enfrento onça no tapa e mato o boi no pescoçã Tô rasteira em serpente e faço barba de leão Travesso o mar no nado, seguro o raio na mão Eu já desmatei cerrado com faca de corda-pão Joguei lagarta pra cima, no ar virou borboleta Os versos desse pagode só saem da minha caneta Eu vou falar a verdade, pois mentira não adianta Pra poder cantar pagode tem que ter feito e muita garganta Pra fazer o que eu faço, só Deus que tá lá no céu Quem provar que eu tô mentindo, pra ele eu tiro o chapéu O lugar que eu nasci de tão feio dava medo A nossa casa ficava debaixo de um arvoredo Papai pra ganhar o pão, ia pra roça mais cedo Vou contar o que eu me lembrei Com seis anos eu ganhei o meu primeiro brinquedo O meu pai trouxe da venda um caixote de sabão Colocou quatro rodinhas de madeira feito à mão Fez um volante de arco imitando a direção Ficou bonito o carrinho Fiquei falando sozinho Com aquele presentão Eu soltava ele lá em cima onde a estrada terminava E pelos trilhos do pasto meu carro desembestava E eu vinha pilotando Às vezes me atrapalhava Desterçando do caminho O danado do carrinho Um outro rumo tomava Um presente mais bonito Porque é que eu não ganhava Essa história de mamãe Que pra mim sempre falava Que nas estradas de terra Papai Noel não passava Mas esse carrinho simples que papai fez de madeira No trilho da minha vida vai rodar No trilho da minha vida vai rodar a vida inteira Se a gente não for piloto Vai rolar na ribanceira Porque o carrinho da vida é feito de dor doída E não é de brincadeira Quem vive de sonho é padaria Pra mim já tá bom os carinhos da Maria Quem vive de sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria Eu vivo forgado com a minha Maria Tem gente procurando a mulher mais bela E vive sonhando com atriz de novela As mulher grampina gasta um horror Acabou o dinheiro, acaba o amor Quem vive de sonho é padaria Pra mim já tá bom os carinhos da Maria Quem vive de sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria Enquanto as mulher quer ver o que não viu Inventa viagem e morar do Brasil Nova York, Miami, Milão e Paris Maria na roça tá muito feliz Quem vive de sonho é padaria Pra mim já tá bom os carinhos da Maria Quem vive de sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria Quem vive de sonho é padaria Quem vive de sonho é padaria Pra mim já tá bom os carinhos da Maria Quem vive de sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria O toque, treinagem, salão, roupa cara Sai tão enfeitada, parece uma arara Maria simplinha só cuida da horta Trata das galinhas, dos porcos e das corcas Quem vive de sonho é padaria Pra mim já tá bom os carinhos da Maria Quem vive de sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria Quem vive de sonho é padaria Pra mim já tá bom os carinhos da Maria Quem vive de sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria Ela me disse adeus Foi embora sem piedade Tô sofrendo na amargura Tô vivendo só de saudade É grande a decepção de um coração abandonado Desde que ela foi embora Se não fosse essa viola Eu morri apaixonado A viola é o remédio A viola é a defesa Ela espanta a saudade Me traz felicidade Dando um tapa na tristeza Foi mais um golpe doído Que eu tive nesta vida Dei todo o meu amor Pra essa mulher bandida No braço dessa viola Hoje declaro cantando É grande a minha dor Só que pelo seu amor Nunca mais me vê chorando A viola é o remédio A viola é a defesa Ela espanta a saudade Me traz felicidade Dando um tapa na tristeza A viola é o remédio A viola é a defesa Ela espanta a saudade Me traz felicidade Dando um tapa na tristeza Esquecendo da cultura Estão mudando a postura Só pra fugir, perdurar É o sertanejo moderno Brinco de argola e terno Só canta comercial Modinha sem fundamento Deixão no esquecimento Toda nossa maldição Não se fala em boiada É só moda bagunçada E o assunto é traição Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Tem quem usa da viola Pra levantar sua bola Me dói do fundo da alma Só pensando em ter lucro Só pensando em ter lucro O sertanejo faz junto Não sabe o valor da palma Nunca viu fã de verdade Que até chora de saudade Quando escuta o moda Caipira Caipira é sem esculacho Não empurra com ela abaixo Escuta quem tem paixão Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Moda boa faz sentido Não precisa de gemido Pra demonstrar sentimento Fã da moda verdadeira Tem a coleção inteira Não só modinha do momento É ignorância minha Mas igual galo de rinha Meto a espora e firmo a asa Enquanto eu tiver vivo E Deus me der juízo Isso não toca lá em casa Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Pode até fazer sucesso Mas se tem brinco de argola E se dança e rebola Não toque em minha vitrola Preocupa não que tá doendo Mas passa Pra quem tá sofrendo O remédio é cachaça Preocupa não que pra curar Meu despeito Ou se o João Carreiro O neto pinga no peito O neto pinga no peito Preocupa não que tá doendo Mas se tem brinco de argola Pra quem tá sofrendo O remédio é cachaça Preocupa não que pra curar Meu despeito Meu despeito Ou se o João Carreiro O neto pinga no peito Quem aqui na vida Nunca sofreu por amor Pode tá doendo Mas não mostra o minha dor Se ela escolher Se ela escolheu a opção De me deixar Não vou ficar mal Vou meter o pau E deixar rodar Preocupa não que tá doendo Mas passa Pra quem tá sofrendo O remédio é cachaça Preocupa não que pra curar Meu despeito Ou se o João Carreiro O neto pinga no peito Preocupa não que tá doendo Mas se passa Pra quem tá sofrendo O remédio é cachaça Preocupa não que pra curar Meu despeito Ou se o João Carreiro O neto pinga no peito Quem aqui na vida Nunca sofreu por amor Pode tá doendo Mas não mostra o minha dor Se ela escolher O a opção De me deixar Não vou ficar mal Vou meter o pau E deixa rodar Preocupa não que tá doendo Mas passa Pra quem tá sofrendo O remédio é cachaça Preocupa não que pra curar Meu despeito Ou se o João Carreiro O neto pinga no peito Preocupa não que tá doendo Mas passa Pra quem tá sofrendo O remédio é cachaça Preocupa não que pra curar Meu despeito Ou se o João Carreiro Ou se o João Carreiro O meto pinga no peito Ou se o João Carreiro O emeto pinga no peito Se tratando de pagode De ninguém eu tenho medo Canto com a voz macia E sou ligeiro nos dedos Pra compor moda bonita Não vejo nenhum segredo Trago Deus no coração Canto com amor e paixão Pro meu povo sertanejo Humildade vem de berço Tá no sangue, tá na raça Abre o olho concorrência Em sangue novo na praça Meu talento incomoda Causa e inveja muita gente Que usa do jogo sujo Pra poder ficar na frente Não me preocupo com pouco Só penso em trabalhar Dois ou três gatos pingados Com inveja e mal olhado Não conseguem me derrubar Humildade vem de berço Tá no sangue, tá na raça Abre o olho concorrência Em sangue novo na praça O dom foi Deus quem me deu Só ele pode tirar As pedras no coração As pedras do meu caminho Não me deixam tropeçar Agradeço todo dia Por esse dom de cantar E não vivo preocupado Pois tem o Deus do meu lado Pra quando eu precisar Humildade vem de berço Tá no sangue, tá na raça Abre o olho concorrência Tem sangue novo na praça Eu falo tudo errado Mas o povo entende Contra a maldade do mundo Jesus Cristo defende Já sofri muito na vida Mas apanhando se aprende Moirinha dos olhos verdes É a paixão que me prende Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Cantar amor e alegria São as coisas que eu prego Não tenho medo Não tenho medo da luta Encaro e não arrego Pra salvar a humanidade É com Deus que eu me aberto Moirinha dos olhos verdes Você preenche o meu ego Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Cantoria é o remédio Em defesa da nação Eu vejo a humanidade Caída na depressão Também fui contaminado Mas Deus já pôs sua mão Moirinha dos olhos verdes Soube e aguenta a pressão Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Demoremo, mas cheguemo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Nós não é da tu Mas nós gosta de raiz Um par de buraco Deixa nós muito feliz Buraco com cobra perto Deus a livre isola Igual o ouro do cruzeiro Fundo na capoeira Eu vazio, eu tô fora Demoremo, mas cheguemo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Demoremo, mas cheguemo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Nós não é cabrito Com moda boa Nós derra Feado, nós vê de longe Nós atira e não erra Se chama nós pro soco É sete palmos de terra Se chama nós pra jogar bola Pode levar a sacola Porque nós atropela Demoremo, mas cheguemo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Demoremo, mas cheguemo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Demoremo, mas cheguemo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Demoremo, mas cheguemo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Quem falou que nós não tinha Tava muito enganado Quem jogou pra ganhe nós O problema deu errado Tem uns tal de crítico Com uns papo furado Certeza é só da morte Nós tem fé, nós tem sorte O resto com Deus tá guardado Demoremo, mas chegamos Nós semo, caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Demoremo, mas chegamos Nós semo, caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Viola Hoje chora sentida nos braços meus E a razão desta imensa saudade É que seu grande parceiro Foi morar com Deus Não só essa viola Como um país inteiro Sentem a ausência deste lustre Violeiro José Dias Nunes O saudoso Te é um carreiro Viola Com você no meu peito Me sinto um guerreiro Pronto pra missão Sou seu recruta Luta, que vive, que luta Só para manter esta tradição De um povo caipira do interior Canto com amor Coisas do sertão Viola Com você nos meus braços Não existe cansaço Pra me dominar Encaro os espinhos Que a vida tem Não deixo nada Ou ninguém Me desanimar Espelhando em um homem Que o tempo não consome Sabendo que seu trono Ninguém pode ocupar Viola Nas mãos do Tião Carreiro Grande rei Violeiro Que hoje descansa em paz Viveu os seus dias De lutas e glórias Ficou pra história E não morre jamais E dando sequência Nesta trajetória No braço desta viola João Carreiro Carreiro e Capataz O destino a que me trouxe Cantar pra você eu vou Aô, caboclinho divino Jesus Cristo, Deus menino Protegei meu coração Afastai-me da injustiça Da maldade e da preguiça Dai-me a força do perdão Que no caminho estreito e duro Que na hora do apuro Eu confie sempre mais Que eu tenha paciência Que a minha consciência Haja com tranquilidade Que eu seja um bom filho Como o pai mostre o trigo Da fé e da honestidade Que eu seja um bom irmão Que eu tenha um coração Sempre cheio de bondade Que eu seja pra minha família Uma estrela que brilha Radiante de amor Que eu seja humilde o tempo inteiro Homem forte e guerreiro Bom marido e companheiro Sóbrio e respeitador De violinha e chapéu Que eu deixe rastros de céu Em todo lugar que eu vou Me faça mais positivo Homem forte e decidido Na palavra do Senhor Que eu seja lembrado na terra Não por brigas e por guerras Mas por beijos e abraços Fazei de mim Senhor Instrumento de amor E que este canto de louvor Recoe por todo o espaço Pra salvar nossos pecados Jesus foi crucificado E tem gente que não crê O Senhor mais que ninguém sabe Que aqui na terra tem Gente que só acredita se vê E como sempre o Senhor faz Perdoe cada vez mais Esse povo de pouca fé Pois sei que o dia se aproxima Da grande festa divina No andar aí de cima Com o bom Jesus de Nazaré Pois sei que o dia se aproxima Da separação divina Uns vão pra baixo Outros pra cima Acredite quem quiser Senti uma dor no peito Suspirei pra não chorar Mas uma lágrima veio E molhou o meu olhar Passei a mão na viola E cantei pra solidão Fiz um verso pra saudade Num dueto de paixão Ai, 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 onde em mágoa e dor Chora e chorou Viola e cantador Ai, 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 onde em mágoa e dor Chora e chorou Chora e chorou Viola e cantador Viola e cantador Viola e cantador Olhos negros meu encanto Não me maltrato Não me maltrates assim Razão de todo o meu pranto Por queijo dias de mim Vou te mandar um bilhete Nas asas de um beija-flor Os meus lábios Os meus lábios morrem de sede A beber o teu amor Ai, 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 onde em mágoa e dor Chora e chorou Viola e cantador Ai, 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 onde em mágoa e dor Chora e chorou Chora e chorou Viola e cantador Não me maltrato Chora e cantador Larorgada O Cruspost Buda Patixão O comércio parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor eu também acho Mas seja como for me dá um abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho E é real o que pra nós era um sonho Que digo e cuidei Chamam isso de amor eu também acho Mas seja como se for me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço A perdiz cantou no campo Derramou do zóio o pranto Uma lágrima insistente Tudo faz lembrar da gente A minha tristeza foi tanta Que deu um nó na garganta A lua sozinha lembra eu Pra onde foi o amor meu Já fiz de tudo Não tenho que dar jeito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Já fiz de tudo Não tenho que dar jeito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito O que será que é que eu fiz? Tô labutando em ser feliz Tudo aqui lembra ela Fico olhando da janela Meu ranchinho tá sem paz Nem o coitelo veio mais Pra poder beijar a flor Das planta do zóio Das plantas que ela plantou Já fiz de tudo Não tenho que dar jeito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito E a saudade rasga o peito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Uma jornada começa num passo Um grande amor num abraço Depois da noite e o dia Passa a tristeza e vem alegria Passa a tristeza e vem alegria Uma jornada começa num passo Um grande amor num abraço Depois da noite e o dia Passa a tristeza e vem alegria É que a minha estrada Segue na direção dela Passo a noite escura Abre a minha janela Oi, novo dia raiou O brilho do sol que chegou O brilho do sol que chegou Na luz do sorriso dela Oi, foi embora a dor A vida mais bela ficou Juntinhos o amor eu e ela Oi, novo dia raiou O brilho do sol que chegou Na luz do sorriso dela Foi, foi embora a dor A vida mais bela ficou Juntinhos o amor eu e ela Uma jornada começa num passo Um grande amor num abraço Depois da noite e o dia Depois da noite e o dia Passa a tristeza e vem alegria É que a minha estrada Segue na direção dela Passo a noite escura Abre a minha janela Oi, novo dia raiou O brilho do sol que chegou O brilho do sol que chegou O brilho do sol que chegou Na luz do sorriso dela Oi, foi embora a dor A vida mais bela ficou Juntinhos o amor eu e ela Oi, novo dia raiou O brilho do sol que chegou Na luz do sorriso dela Na luz do sorriso dela Foi, foi embora a dor A vida mais bela ficou Juntinhos o amor eu e ela Uma jornada começa num passo Eu achei a pessoa certa Ela que me completa A paz do meu motim Foi tudo tão de repente Aconteceu com a gente Um final feliz Parecia ocasional Nada proposital As coisas são assim Quando a gente se deu conta Ela já tava tonta Eu pra lá de mim Eu vou ser Simples assim Nenhum de nós percebeu Que o sol do amor Nasceu brilhando num jardim Foi Deus quem fez Você pra mim A história vai contar Que é possível amar Sem se pensar no fim Eu achei a pessoa certa Ela que me completa Da paz do meu motim Foi tudo tão de repente Aconteceu com a gente Um final feliz Parece ocasião Parecia ocasião Foi Deus quem Foi Deus quem fez Você pra mim A história A história vai contar A história vai contar Lá se vão A história vai contar Lá se vão dez anos de entrega De ambas partes de coração Pra se amar exige paciência Se é amado tem gratidão Como se fosse um sonho Como se fosse um sonho encantado Te amo Te amo e não te troco por nada Minha flor de maracajú E flutua nuvem branca Flutua E eu sou o seu céu azul Te amo e não te troco por nada Te amo e não te troco por nada Minha flor de maracajú Amor a você me entrego Amor a você me entrego Não me desdobre Não me desdobre Não me desdobre Não me desfaço Pra ter o seu abraço O seu calor Amar amor Amando e querendo Me surpreendo A cada gesto seu Me fascina as suas qualidades E na verdade E na verdade Você me pendeu Flutua nuvem branca Flutua E eu sou o seu céu azul Te amo e não te troco por nada Minha flor de maracajú Minha flor de maracajú Minha flor de maracajú Flutua nuvem branca Flutua E eu sou o seu céu azul Te amo e não te troco por nada Minha flor de maracajú Minha flor de maracajú Minha flor de maracajú Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim, não deu Tentei trancar meu coração E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Tentei trancar meu coração E ser contrário a essa paixão E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Doeu demais em mim Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Um dia um garotinho Me perguntou Tio, o que é o amor? Então eu respondi O amor faz a gente sentir Vontade de voar sem asas Vontade de voltar pra casa Vontade de escrever ou compor Dá vontade de comprar flor Amar é se doar De alma e coração Amar é não ter defeitos É ter sempre no peito Carinho e perdão O amor é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio Que nos faz sonhar e seguir O amor é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio Que nos faz sonhar e sorrir Vontade de voar sem asas Vontade de voltar pra casa Vontade de escrever ou compor Dá vontade de comprar flor Amar é um privilégio Amar é a coisa mais linda Amar é a coisa mais linda Amar é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é a coisa mais linda Amar é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é a coisa mais linda Amar é a coisa mais linda Que nos faz sonhar e sorrir Ficou só o caminho sem os passos Quis o destino, foi sem beijo e sem abraço Ninguém entende o que ia acontecer Na margem de um rio era você Na outra fiquei eu Ficou só a ferrugem sem o aço Dessa viagem só restou cansaço Sempre me fez bem ouvir sua voz Hoje não sei mais como dizer O que sobrou de nós O que sobrou de nós Sobrou o beijo que eu não te dei E aquele abraço que você guardou Sobrou a falta de compreensão Faltou dizer pro nosso coração Que era amor Ficou só a ferrugem sem o aço Dessa viagem só restou cansaço Sempre me fez bem ouvir sua voz Hoje não sei mais como dizer Sobrou a falta de compreensão Faltou dizer pro nosso coração Sobrou o beijo que eu não te dei E aquele abraço que você guardou Sobrou a falta de compreensão Sobrou a falta de compreensão Faltou dizer pro nosso coração Sobrou a falta de compreensão Que era amor Que era amor Que era amor Que era amor Sei que você não se importa Ao me ver de volta Bater na mesma porta Onde te dei as costas Um dia e saí Sei que fui tão imaturo Menino inseguro Com medo do futuro Mas agora eu juro Vim me redimir Todo esse tempo ausente Eu pensei na gente Pra seguir em frente Eu tenho que mudar Na nossa separação Cheguei à conclusão Que o seu coração É o melhor lugar Te perdi Te perdi Me perdi Mas dá pra voltar Faça o que quiser de mim É só dizer um sim pro meu coração Que me jogo nessa porta dentro Que me jogo nessa porta dentro Pegue e arrependo essa solidão Faça o que quiser de mim É só dizer um sim pro meu coração Que me jogo nessa porta dentro Pegue e arrependo essa solidão E juro Meu futuro Tá nas suas mãos Faça o que quiser de mim É só dizer um sim pro meu coração É só dizer um sim pro meu coração Que me jogo nessa porta dentro Pegue e arrependo essa solidão E juro Meu futuro Tá nas suas mãos Seja como for Eu te devo agradecer Quem me apresentou O amor Foi você Pra mim é E sempre será Um presente Ao seu lado está E se o destino Nos separar Em outra vida Eu vou te esperar Amor Se eu for Sem metade Vai ficar O amor Não Morre E Deus vai Preparar Um cantinho Um cantinho Pra nós dois No céu Onde o tempo Não vai passar Pra mim é E sempre será Um presente Um presente Ao seu lado Está E se o destino Nos separar Em outra vida Eu vou te esperar Amor Amor Se eu for Sem metade Vai ficar Vai ficar O amor O amor Não morre E Deus vai Preparar Um cantinho Pra nós dois No céu Onde o tempo Não vai passar Amor Amor Se eu for Sem metade Vai ficar Vai ficar O amor Não morre E Deus vai Preparar Um cantinho Pra nós dois No céu Onde o tempo Não vai passar Um cantinho Pra nós dois No céu Onde o tempo Não vai passar Onde o tempo Onde o tempo Não vai passar Seu sorriso Seu sorriso mata meu juízo Balança seu guiso Quando quer picar Você entrou no meu mundo Num sono profundo Falta alguns segundos Pra bomba estourar Agora estou no impasse Vejo face a face Não tenho disfarce Quero te dizer Eu era janela fechada O final da estrada Uma longa jornada Sem saber porquê Mas seu amor Me pegou E eu já sei Que sou seu refém O pior Que aceitei Mas seu amor Me pegou E eu já sei Que sou seu refém O pior Que eu gostei Seu sorriso mata meu juízo Balança seu guiso Quando quer picar Você entrou no meu mundo Num sono profundo Falta alguns segundos Falta alguns segundos Pra bomba estourar Agora estou no impasse Vejo face a face Não tenho disfarce Quero te dizer Eu era janela fechada O final da estrada O final da estrada Uma longa jornada Sem saber porquê Mas seu amor Me pegou E eu já sei Que sou seu refém Que sou seu refém O pior Que aceitei Mas seu amor Me pegou E eu já sei Que sou seu refém O pior Que eu gostei Mas seu amor Mas seu amor Me pegou E eu já sei Que sou seu refém O pior Que aceitei Mas seu amor Me pegou E eu já sei Que sou seu refém O pior Que eu gostei O campo grande O Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade verde Cidade morena Pego a Fernando Correia E vou parar Afonso Pena Efac Hurlá O campo grande Ou Cuiabá O Cuiabá Não sei se eu fico aqui Ou se eu volto pra lá Cidade verde Cidade morena Pego a Fernando Correia Ei, ei, vou parar na ponso pena No nosso primeiro encontro a paixão me atropelou Lá na cidade morena encontrei meu grande amor Jamais pude imaginar que a minha felicidade Que eu tanto procurei estava em outra cidade Nosso amor foi aumentando e assim não dá pra ficar Ela lá em Campo Grande, eu aqui em Cuiabá Ô Campo Grande, ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui ou se eu volto pra lá Cidade verde, cidade morena É Baternando Correia e vou parar na ponso pena Felicidade bateu na porta do meu coração Eu abri, ela entrou e me encheu de paixão No jardim do meu destino Encontrei a flor mais bela, dor de aliança no dedo Atuei o nome dela, a saudade me acompanha Por onde quer que eu ande Estou de corpo presente, mas só penso em Campo Grande Ô Campo Grande, ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui ou se eu volto pra lá Cidade verde, cidade morena Pego a Fernando Correia e vou parar na ponso pena Ô Campo Grande, ô Cuiabá Não sei se eu fico aqui ou se eu volto pra lá Cidade verde, cidade morena Pego a Fernando Correia e vou parar Na ponso pena Que a nossa voz Tu é dada com o som deste divino instrumento Casados com a melodia do nosso desejo e do nosso sentimento Ecoe dentro de cada coração Levando o sabor da verdadeira, doce e pura poesia De uma sonoridade singela Mas que emociona e contagia Som esse que nasceu lá do interior Veio lá do campo, lá da roça Veio pra falar e pra defender Mas só das coisas que é nossa Nós não tem nada contra As moda lá dos exterior Mas nós não troca o som da nossa viola caipira Por um som de guitarra de rock'n'roll Prefiro mil vezes Nossos caos Nossas prosas As nossas moda de caçador O nosso jeito simples e bonito Que só a gente tem de falar de amor Pra que melhor do que isso Viola Viola Violão Uma pinguinha pura Um cigarro de palha E dois cantadobão Claro que tudo isso Com Deus na proteção Sem pisar em ninguém A gente luta pra defender E o que depender da gente A cultura nunca vai morrer Regulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar do trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana A doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Propice a estação E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão Eu, a viola e fiz Vim parado, assustado, espantado Com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho Eu, a viola e fiz Eu, a viola e fiz Esperando encontrar um amor É das velhas doadas canções Feito as modas pra gente cantar As quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Os gatilhas de uma mulher Ei, essa hora da gente se embora É doida Como é de doida Eu, a viola e fiz Ei, essa hora da gente se embora Como é de doida Como é de doida Como é de doida Como é de doida Eu, a viola e fiz Tudo que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Fez um tarde topless Quando o crime deu um estresse Perdi minha paciência Por me faltar o respeito Na mulher eu dei um jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada 15 dias aprisionada E com ela não me incomodo Pra que não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuta Na verdade ninguém furta Sou brudo rústico e sistemático Fim de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçura Achei que não deu pareia Achei que não deu pareia Tava de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suportar Não suportei muito tempo Neste relacionamento Eu tive que opinar Se o jeitinho era roqueiro Se o jeitinho era roqueiro Não dá certo com o meu pelo Nós não ia combinar Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chucra A verdade ninguém furta Sou brudo rústico e sistemático Sistema que foi criado Ver dois homens abraçados Pra mim era confusão Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus que decepção Mas neste mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não fuja a minha essência Pra mim isso é indecência E ninguém vai mudar meu jeito Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chucra A verdade ninguém furta Curta Sou brudo rústico e sistemático Problemático